A gente não entende disso, né? Eu não entendo de marketing, de cosméticos, de publicidade, mas quem entende efetivamente da indústria da música são vocês. Ele não faz um papel, o cantor. Ele é aquilo. O que é que significa? O que é uma banda? O que significa você iniciar o movimento? Nós também somos uma atividade econômica, séria, que movimenta na noite de dinheiro. Essa revolução que vem sendo anunciada e que vai ser encabeçada por mulheres pretas e latinas. Quando uma pessoa vai ser veda, primeiro tem que saber pisar um escenário. E aí E aí E aí